A categoria 93 quilos da cidade de Curitiba, da Academia Pai Brasil, Everton Huck! Próxima luta agora pessoal, Everton Huck, lutão pra vocês aí, Everton Huck contra Richelli Romanelli. Uma belíssima luta, acompanhem conosco aí. Tá a entrada agora do Huck, muito confiante o Huck, atleta profissional de boxe e vamos pra uma luta muito boa, muito dura e esperadíssima. Tchau! 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 E agora você acompanha o atleta que está entrando, o seu adversário Riccieli Romanelli. Você acompanha a entrada do Riccieli agora aí. Riccieli vai entrando, você acompanha nas câmeras da VJJ Progress e Stack Media, na transmissão do AFT28, na cidade de Curitiba. Esse evento que tem como parceiro do streaming o Acesso Show. Não perca nenhum movimento, que agora vai ser uma bela luta. E tirem as crianças da sala, porque realmente é um lutão esperado entre o Riccieli e o Hulk. Os dois atletas prometeram dar show, estão muito bem preparados, focados. Ambos querem levar aí essa vitória para casa. Então não imagine nada diferente de uma super luta. Uma super luta vai rolar agora aí. Prepara a entrada agora do Riccieli. Está entrando agora no cage, numa câmera exclusiva o Riccieli. Muito bem. Boa, você acompanha aí a entrada dele. Primeiro round anunciado. Riccieli que tem 29 anos, Hulk tem 27. O peso dos dois é um peso combinado. 92 para o Hulk. 83 para o Riccieli. Tem 1, 0, 0 para o Riccieli. 2, 1, 0 para o Hulk. Luta que promete, hein? Mamão que entra aí com certeza vai fazer toda a diferença. Você vai poder colocar para baixo o atleta aí. Porque é complicado no peso que os dois estão. Muito bem focados, treinados. E você acompanha tudo aqui com a gente. Não esquece não. Deixa teu like. Faz o seguinte. Tira uma foto acompanhando agora aqui nosso pay-per-view. E já manda nas redes sociais. Marca o Acesso Show e a BJJ Progress e o IFT. Que a gente vai recompartilhar o que você postar aí no seu Instagram. Acompanha aí a luta. Boa movimentação. Os dois começam a se estudar. Já começa ali. Riccieli caminha desferindo os golpes. Buscando atingir. Já o Hulk já vai trabalhando. A distância. Riccieli já vem mais focado. Vai buscando golpear ali. Mas boa esquiva. Bom trabalho ali do Riccieli. O Hulk bateu embaixo ali. Golpe no kick. Que já tomou uma resposta do Riccieli. Boa. Riccieli andando mais. Atacando mais. Tá mais na frente o Riccieli. E o Hulk vai trabalhando ali. Vai buscando. E já consegue um bom golpe. Leva o adversário ao chão. O Riccieli tá muito bem. Num ritmo muito bom. O Hulk já vai trabalhando. O Riccieli já busca um chute rodado ali. Um frontal. Muito bem. O Riccieli caminhando pra frente o tempo todo. O Hulk já consegue clinchar. Leva pra grade. Muito bem. O Riccieli. Tá com mais vontade. O Riccieli mostrando muito vontade. O Hulk tá mais estudando o adversário. E agora os dois estão clinchados ali na grade. O Riccieli vai trabalhando. O Hulk já vai tentando empregar uma pressão. O Riccieli vai nas pernas ali. Vai tentar a queda. Vai trabalhando. E o Riccieli. O Hulk agora vai socando. Vai batendo. Vai golpeando. O Riccieli vai tentando a queda. Tá de single leg. Vai buscando double leg ali. Situação difícil ali. O Riccieli consegue dominar a perna do Hulk. O Hulk vai buscar a queda. Insiste na queda. O Hulk defende muito bem a queda. Vai golpeando. Vai pontuando. O Hulk tá muito tranquilo. Riccieli vai tentando laçar ali as duas pernas. Pra fechar o alicate. Colocar o Everton Hulk no chão. Mas o Hulk defende muito bem. O Riccieli continua insistindo. Muita imposição física. O jogo muito pesado dos dois atletas. O Hulk vai dando joelhadas na linha da cintura do Riccieli. O Riccieli vai respondendo. Mais uma joelhada. Vai pontuando ali o Hulk. O Riccieli vai tentando buscar. Se esgrimar. Pra poder buscar a queda. Vai desferindo golpes ali. O Riccieli na linha da cintura. Joelhada. O Hulk devolve a joelhada. Uma troca franca de joelhada. Os dois atletas trabalhando muito. Muito bom. Entrou o golpe. Acusou agora o Hulk. O Riccieli vem batendo. Chega no grande pau. Vai trabalhando em cima. Bom golpe. Um knockdown belíssimo. Imposto pelo Riccieli ao Hulk. Entrou direto ali no rosto do Hulk. O Riccieli vai por cima agora batendo. Aproveitando o seu bom momento da luta. Vai trabalhando. O Hulk agora numa situação difícil. O Riccieli espalha ali. Consegue trabalhar muito bem. Controlar. E continua desferindo os golpes. Riccieli muito bem. Vai trabalhando agora. Consegue a montada. O Riccieli agora em cima do Hulk. Vai trabalhando. Muito bem o Riccieli. Conseguiu chegar numa posição que ele buscava. Que era o chão. O Hulk explode. Pra sair e levanta. Consegue reverter. Agora o Hulk numa reversão incrível. Extraordinária. O Hulk agora faz uma reversão extraordinária. E consegue. Que luta incrível. Muito boa. Nós sabíamos que essa luta ia ser muito boa. Riccieli batendo muito. Indo pra cima. O Hulk conseguiu agora se recompor na luta. Se reconectou. Tomou um knockdown. Foi ao chão. Se recuperou. E tá de volta na luta. Muito boa a luta agora. E vai agora o Hulk trabalhando a grade. Vai agora por cima no grande pau. Busca agora o Riccieli. Ataca a perna. Vai atacando a perna aí. Olha lá. Consegue a posição. Mas se escapou. Pegou agora as costas. No movimento rápido o Hulk conseguiu. Perde novamente as costas. Riccieli consegue novamente se desvencilhar. Quase, quase, quase que o Hulk pega as costas do Riccieli ali. No movimento rápido demais. E continua socando o Hulk agora. Riccieli vai trabalhando. Muito em posição física. Os dois atletas vão desferindo os golpes. Aí vão trabalhando. Agora o Riccieli por cima. Espalhou. 10 segundos aí. Os dois atletas muito fortes. Mas uma troca de posição em cima uma da outra. Agora o Riccieli vai trabalhando. E termina o primeiro round. Que lutão. Que lutaço. Luta maravilhosa. Uma luta sensacional. Riccieli e o Everton Hulk. Que luta, hein, pessoal. Muito boa mesmo. A gente sabia que essa luta ia ser uma luta que ia pegar fogo. Mas realmente foi uma luta extraordinária. Os dois atletas estão entregando tudo. E tá aí no replay. Olha aí. Acompanha no replay agora. Que beleza. Já caminhando. O Riccieli já mirando ali. O nocaute. Hulk trabalhando na distância. Buscando encontrar. E o Riccieli vem trabalhando. Vem buscando. Mirando o adversário. Olha o chute. Entrou muito bem. O Riccieli já responde. Dominando a perna ali. Levou o atleta ao chão. Conseguindo uma queda. Depois os dois trocam muitas joelhadas. Até o Hulk consegue clinchar. Mas não consegue conectar a joelhada. Vem de novo por cima. Agora o Riccieli, você vê no replay que ele vai na perna ali do Hulk. E ele faz muito bem a posição. Só que realmente cansado já. Exausto. Aí você confere também. Ele já passando aí. E vamos voltar para o segundo round. A luta muito boa. Acompanha com a gente aí. Extraordinária a luta aí. Vamos nessa. E voltamos de novo. Riccieli contra Everton Hulk. Lindo chute. Perfeita ali a posição. Agora conectou um chute muito bom. O Everton. Riccieli absorveu. Já volta para a luta. Hulk vai pressionando contra a grade. Agora clinchada para buscar uma queda. Disfere ali na altura da coxa. Joelhadas. O Everton Hulk. Riccieli vai tentando. E uma linda queda. Espetacular a queda. Muito bem trabalhada. Atleta Everton Hulk. Aplicou uma queda muito bonita agora. Sobre o atleta Riccieli. E começa a trabalhar ali. O Everton consegue as costas. Conseguiu colocar o gancho com a perna direita. O Everton Hulk. Riccieli agora está em uma situação difícil. Começa a conectar vários golpes. O Everton Hulk. Riccieli não esboça muita reação. Está tentando sair. Consegue ficar em pé novamente. Muito. Uma guerra mesmo ali no octógono. Entre os dois atletas. Que luta maravilhosa. E agora o Riccieli consegue a queda sobre o Everton Hulk. Consegue a queda sobre o Everton Hulk. O Riccieli. O atleta Riccieli muito bem. Riccieli. Trabalhou. Conseguiu a queda. Estava em uma desvantagem. Há menos de um segundo atrás. Estava tomando pressão ali. No quatro apoio. Enquanto o Everton Hulk desferia vários golpes. Agora é o momento do Riccieli. Riccieli agora tem o seu braço direito travado pelo Everton Hulk. Que é o braço que ele precisa golpear. Então ele precisa se livrar para começar a golpear. Porque os dois atletas estão exaustos. Você percebe que o atleta Riccieli já está ali espalhando em cima do Everton Hulk. E situação difícil para o Everton Hulk. O atleta Riccieli agora vai tentando trabalhar. Vai socando. Vai desferindo os golpes. O Everton consegue subir. Riccieli encaixa ali uma guilhotina. Mas não está bem encaixado ainda. O Everton consegue trabalhar. Puxou para a guarda agora o Riccieli. Situação difícil. O Everton escapou. Está liso ali o atleta. Muito escorregadio essa altura do campeonato. Eles estão muito cansados. É o momento do Everton agora. Desfere os golpes. Acerta. Agora enchei o rosto do atleta Riccieli. O Everton vai trabalhando por cima. Muito bom o trabalho do Everton ali. E o atleta Riccieli agora começa a tentar reagir aos golpes. Estravando o braço esquerdo do Everton Hulk. Enquanto o Everton Hulk vai por cima ali. Mesmo dentro da meia guarda. Vai desferindo os golpes. Vai batendo. Muito mais agressivo quando está jogando por cima o Everton Hulk. Hulk consegue agora se livrar as duas mãos. Riccieli vai trabalhando com a grade e com o chão para tentar subir novamente. Para se recolocar na luta. Mas o Hulk está trabalhando por cima. Está trabalhando amassando ali. Usando todo o peso contra a grade ali. Para poder anular o jogo do Riccieli. E evitar que ele suba. O Hulk está muito bem agora. É o momento dele na luta. Já teve um momento melhor. Agora o Riccieli trabalha no braço para buscar uma quimura ali. Mas escorrega. Os dois atletas muito cansados. Muito, muito cansados. E a luta vai se desenvolvendo de uma maneira que ninguém esperava. Muito disputada. A gente esperava que a luta ia ser dura. Mas não nesse nível. Extraordinária. A luta vai se desenvolvendo muito bem. Os dois atletas entregando tudo. De si. E agora esse é o momento da luta aí. Para o Everton Hulk. Porque o Riccieli está muito cansado. O Everton também. Vai trabalhando. Vai espalhando. Os dois estão muito cansados. Vai agora para o Katagatami. Evolui o Everton Hulk ali. Mas ensaiou e não foi. Riccieli vai tentando. Sobre a boa. Agora uma reação ali do Riccieli. Já devolveu o Everton. O Riccieli precisa agora resistir aí. Esses 30 segundos. Porque a situação dele não está fácil. Ele trava o braço ali no Maquimura. Mas escapa. O Everton continua batendo. 10 segundos. Mas não tem contundência. Você percebe que os dois estão muito cansados. Os dois atletas muito cansados. Fim do segundo round. Muito boa luta. Excelente luta. Uma lutaça. Todo mundo aí. Aplaudindo. Os dois atletas que estão fazendo uma luta espetacular. Vamos para o terceiro round. Você vai acompanhar comigo aí no replay. Os melhores momentos da luta. Está aí o momento da queda. Olha que queda perfeita. Olha que... Mas foi muito, muito bem aí o Everton Huck. Está aí mais uma vez um outro ângulo a queda para você acompanhar. Dominou, acinturou. Botou para baixo. Trabalhou muito bem. E depois fez um jogo muito bom. Riccieli vai golpeando ali na linha da cintura. Para poder deixar desconfortável. Consegue chegar nas costas aí o Everton Huck. Não consegue evoluir das costas. Mas foi muito bem. Aí já sobe o Riccieli novamente. Se recolocando na luta. Mais um momento muito bom do Everton. Onde ele disfere alguns bons golpes. Já na meia guarda. Conectando aí os golpes de maneira bem... E aí o ataque, né? Na Kimura. Só que escapa. Muito suado os dois atletas. E vamos para... O terceiro round. Muito boa luta. Com vocês, pessoal. De calção vermelho. Riccieli. E de calção cinza. O atleta Everton Huck. Bom chute frontal. Conectou na linha da cintura. E cai ali. Mas escorrega. Está tudo bem com o Huck. Boa. Já mais um frontal do Huck. Boa. Está encontrando bem ali a distância o Huck. Você percebe que o Riccieli está muito cansado. Está muito, muito cansado. Sentindo. Muito cansado. O Huck já tem muito mais... Já toma mais uma. Está difícil. Está... Você percebe que está lento já. O Riccieli. Está difícil para ele. O Huck vem. Tentar a queda. Botar para baixo. O Huck está muito bem. O Huck consegue quedar. E já cai passando. Cai ali na meia guarda. Mas muito forte ainda. O Huck está mais disposto. A gente percebe que fisicamente o Huck tem uma imposição. Um jogo mais forte. Mais contundente do que o Riccieli. Mas a luta é muito boa. Os dois atletas estão entregando tudo aqui no octógono. No AFT 28. Com transmissão da Stack Media. BG Progress. E Pay Per View. Acesso show. Vamos acompanhar aí. Essa luta está muito boa. A luta quando vai para o chão. A gente percebe que fisicamente. O Riccieli está um pouco mais debilitado. O Everton está mais disposto fisicamente. Mas também muito cansado. Eles aproveitam para dar uma descansada também ali. Enquanto agora o Everton começa a golpear o Riccieli. Para poder evoluir para uma posição mais confortável. O Riccieli está ali por baixo buscando sobreviver aos ataques do Everton. Mas o Everton muito bem. Agora consegue se livrar. Conectar mais golpes. O Riccieli puxa novamente ele para a guarda. Aproxima ele. Para que ele não consiga desferir os golpes. Continua batendo. Agora martelando de cima para baixo ali o Everton. E já trabalha para espalhar. O Everton quer passar a guarda. Quer uma montada. Mas está muito cansado também para evoluir. E o Riccieli ele tenta apenas travar. Você percebe que ele abraça o Everton. E ele nem reage aos golpes que está tomando. Porque ele quer que a luta termine o mais rápido possível. Para que ele recupere as forças dele aí. Situação difícil do atleta Riccieli agora. Que é golpeado várias vezes na linha da cintura. No rosto. Já agora toma os golpes no rosto ali direto. Mas volta a bloquear novamente. Agora como diria um grande amigo meu. Está passageiro da agonia o Riccieli. Com as investidas do Everton. Só que continua batendo. Continua trabalhando. Agora vai trabalhando no ground and pound. Agora continua batendo na linha da cintura. Mais golpes no rosto. Agora mais golpes na linha da cintura. Vai pontuando ali o Everton. É, Hulk. Em cima do atleta Riccieli. Vai desferindo vários golpes. E o atleta Riccieli ali. Realmente tentando sobreviver as investidas. E o ataque. Luta volta em pé. Juiz interrompe. Coloca novamente a luta em pé. E agora é. Aí o Riccieli consegue conectar bons golpes. Situação muda um pouquinho ali. Mais uma ajoelhada. Riccieli consegue. Vai buscar queda. Hulk consegue já defender. Vai para as costas. Evolui para as costas. Agora e começa a desferir vários golpes. O atleta Everton, Hulk e o Riccieli agora em uma situação difícil. O Everton agora vai trabalhando para acabar com a luta. Fim de luta. Fim de luta. Fim de luta agora. O atleta Everton. Final de luta agora. Acaba a luta. Você percebe o momento da luta. Onde o Everton está ali batendo nas costas ali. Já no quatro apoios. Sem movimento. E o juiz interrompe. Está aí. É fim de luta. Nocaute técnico do atleta Riccieli. Aplicado pelo atleta Hulk. O atleta Everton Hulk. Está aí. Mas em outro ângulo para você agora. É fim de luta. Fim de papo. Interrupção do juiz. E agora é comemorar. Porque o Everton Hulk fez uma luta muito dura. Riccieli fez uma luta muito dura. Uma luta à altura do evento. A FT28. Um cartel sensacional. Parabéns. O Everton mandou muito bem. A Everton Hulk. Uma vitória magistral. Uma imposição física dos dois atletas muito grande. Trabalharam muito mesmo. E que beleza de luta. Uma luta que todo mundo sabia que seria uma luta. Que teria um desfecho maravilhoso. E que luta. Que luta. Tem mais replay para vocês olharem aí. Esse momento da luta. O Riccieli ali abraçando o Hulk. E daqui a pouquinho tem mais replay. Olha o replay aí para vocês. Confere aí alguns dos momentos aí. Momento que chuta o frontal. E cai ali. Mas logo se recupera. Você acompanha com a gente aí. O momento em que os atletas realmente vão para a luta franca. O Riccieli já está cansado. O Hulk vai trabalhando. No jab. E aí pintou um chute. Entrou com o jab com a mão esquerda ali. Muito bem. E aqui momento bonito de queda. Mais uma queda aplicada. Muito bem pelo Hulk. E vamos ao anúncio oficial agora. Do vencedor da luta. Parabéns aí. Vamos ao anúncio oficial aqui. Vamos então ao resultado oficial. 4 minutos. 11 segundos. Do terceiro round. Por nocaute técnico. O vencedor é. Everton Hulk. Bom Hulk anunciado como vencedor do combate. Muito bem. Excelente luta. Uma luta muito disputada. E daqui a pouquinho nós teremos aí o Everton Hulk conversando com a gente aqui no nosso ao vivo. Dando aí uma entrevista falando desse sentimento. Uma luta muito boa. E está ali comemorando com o pessoal dele. O mestre Noguchi ali. Já chegou para abraçá-lo ali também. A equipe toda. Foi muito bem. E daqui a pouquinho a gente recebe ele aqui. Para conversar. Enquanto ele está se preparando ali para trocar uma ideia com a gente. Está aí o Everton Hulk para vocês pessoal. Mandou muito bem. Foi muito resistente também. Uma luta muito física. Uma disputa aí. Muito acirrada. Onde os dois atletas estavam fisicamente muito bem condicionados. Mas depois de muito grappling. Muito trabalho ali de clinching. Trabalho de grade. Defesa de queda. Os dois atletas se cansaram muito. É muito difícil você manter um ritmo tão grande assim. Tão alto o tempo todo. Mas foi uma belíssima luta. Que foi interrompida pelo juiz. Nocaute técnico. Interrupção do juiz aí. E a luta se terminou. Foi muito boa essa luta. E nós vamos agora para falar com o vencedor da luta. Está chegando já aqui a fera. O grande Everton Hulk. Deixa ele chegar aqui e se posicionar. Aqui do meu lado. Já vai falar com vocês. Está chegando aqui o campeão. Enquanto isso você vê o replay. Dá uma olhadinha lá. Está chegando. Já vai passar o teu replay. Segura aqui. Eu quero ver o teu momento da luta. Vai passar o replay do momento da luta. O momento que você finaliza. Um pouquinho antes ali. Já está a tua comemoração. Com a galera. Mas daqui a pouquinho vai passar o momento da luta. A hora que o juiz interrompe ali. E você vai acompanhar com a gente. Primeiramente. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Com a gente. Está lá. Olha lá. Olha que beleza. Está ali. Esse é o momento que todo atleta busca. O momento que termina a luta. E você estava muito bem ali. Vou falar. Muita disposição física para aguentar tudo isso aí. Boa. Que beleza. Olha lá. E correu para a galera. Então pessoal. Recebemos aqui. Está aqui do meu lado. Essa fera. Everton Huck. Parabéns. Primeiramente. Fez um lutão. Guerreiro. Chegou ali. Trocou queda. Foi difícil. Clinchado. Grade. Pressão. O atleta muito forte. O atleta hit. E você também. Com uma disposição física muito bem. Preparo físico muito bacana. No final. Arriscou os chutes frontais. Se soltou um pouco mais durante a luta. Está feliz. Era o que você esperava. Representando o CT Noguchi. Galera. Estou muito feliz. Queria agradecer em primeiro lugar. Ao meu empresário. Luciano Fracaro. Ao meu mestre. Rodrigo Cavaleiro. Mestre Noguchi. Que a gente fez um trabalho muito duro para essa luta. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Era uma luta na categoria de baixo. Meu adversário pegou Covid. Saiu fora da luta. Ia cair uma outra luta também com o adversário. Era um peso acima. Eu topei essa luta. O cara mais forte que eu. Mas eu sabia que eu estava bem treinado. Que eu tinha disposição para ganhar essa luta. E o que meus treinadores falaram. Confia no teu jogo. Você tem em cima. Tem embaixo. Busca a luta. Eu busquei a luta o tempo inteiro. E eu queria agradecer a todo mundo. Meus familiares. Minha avó. Principalmente a minha avó. Que está lá em Marama. Que é essa senhora aqui que me criou. Ajudou a me criar junto com a minha mãe. Então. Se não fossem eles. Eu não estaria aqui. Meu abraço vai para eles. E para todo mundo que torce por mim aí. Vocês vão ver. Fala muito do meu nome ainda. Show de bola. Everton. A luta se desenrolou como você já imaginava. Ou em algum momento você teve que reestruturar a sua estratégia. Era isso que você imaginava mesmo? É. Eu imaginava sim. Uma luta bem dura. Sabe. Esse atleta por ele ser mais pesado. Mais forte. Sim. Eu achava que ele vinha buscar o agarrado. Aham. Então eu falei. Vou jogar meu jogo em pé. Machucar ele. E a hora que eu ver que ele der as brechas. Eu vou derrubar. Só que foi o contrário. Aham. Senti a mão dele ali. Muito forte. Então eu sabia que era um jogo arriscado a trocação ali. Porque a mão dele que entrasse ia me derrubar. Então mudei de estratégia durante a luta e deu certo. Muito bom. Parabéns. Sucesso a você. A toda a sua equipe. A seus empresários. A sua família. Todo mundo. Parabéns pelo teu trabalho. Foi muito bonito ver a tua luta. Foi uma luta digna do AFT 28. Responsa mesmo. Todo mundo está muito feliz com a tua apresentação. E esperamos ver você mais vezes. Então já diz aí para a galera. Só dar um recado aqui, galera. Meu filho nasce terça-feira agora. Minha mulher está em casa, grávida, assistindo essa luta. Amor, te amo. Sem você eu não seria nada. Show de bola. Parabéns pelo bebê. Parabéns pela família. Parabéns pela vitória. Sucesso.